Saúde financeira. Você já ouviu falar de LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. O que será que é isso? É um título de renda fixa emitido por instituições financeiras públicas e privadas? Parece complicado, mas quem vai explicar melhor tudo isso pra gente é o consultor financeiro Guilherme Pomini. Vem pra cá, Guilherme. Bem-vindo aqui ao Tarvacidade. Bom dia. Tudo certinho? Senta aqui. Eu falei certo? Fala bem certinho do microfone. Você falou certíssimo, tá, Patrícia? O que acontece com a LCA, né? Igual você comentou, ela é uma sigla que referencia uma letra de crédito do agronegócio. E isso acontece porque as instituições financeiras, seja um banco público ou um banco privado, igual você comentou, eles vão captar recurso pra então girar com esse dinheiro e financiar atividades do agronegócio. É parecido, por exemplo, com o CDB que a gente falou na semana passada, mas ele é voltado pro agronegócio. Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, o investidor que adquire um título do LCA, que é um título de renda fixa, então é considerado um investimento completamente conservador, então muito seguro, por isso que ele é uma alternativa à poupança. Então, ele empresta esse dinheiro pro banco e o banco vai emprestar pra produtores rurais, por exemplo, que buscam fazer um financiamento pra, por exemplo, adquirir insumos, adquirir maquinário agrícola para continuar girando as atividades agrícolas. Mas, por exemplo, eu não tenho nada a ver com agronegócio, mas eu quero fazer um investimento, eu tenho um dinheiro enguardado ali, então eu vou continuar não tendo nada a ver diretamente, mas indiretamente vou estar ajudando aí. Exatamente. Indiretamente, o investidor que adquire um título de LCA, ele está financiando o setor do agronegócio, que é um setor muito importante pra economia do país, né? E pra quem está investindo, é um investimento atrativo em termos de taxas de juros, né? A rentabilidade, a liquidez, como é que é? Explica pra gente. Uma orientação que nós passamos como consultores financeiros é que as instituições financeiras que vão disponibilizar esse produto são bancos e corretoras credenciadas ao Banco Central, certo? Eu tenho que ir num banco, então, fazer isso, é isso? É uma opção, mas a recomendação é procurar uma corretora credenciada ao Banco Central, porque bancos, eles vão ficar muito limitados aos próprios títulos que eles emitem. Então, através de corretoras, você consegue uma rentabilidade superior, em cima da média. E como que é a taxa de juros dele? O que ele rende pra pessoa que está investindo? Se você até quiser dar um exemplo aí, se eu investi mil reais. Certo, certo. Como ele é um título de renda fixa, o que temos de base como referência para a rentabilidade desse produto é a taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Hoje, essa taxa Selic está em 11,25% ao ano. Então, é essa referência que nós temos para esses títulos e o rendimento de uma LCA, por exemplo. E eu tenho que deixar durante quanto tempo o meu dinheiro lá? Isso é muito importante, tá? O prazo de carência dos produtos de LCA ao se investir, porque você precisa segurar dentro desses prazos. Agora, há pouco tempo, o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão limitativo máximo do mercado brasileiro, estipulou novas regras com esse prazo para o LCA, que agora vão girar ali em torno de um ano. Então, por exemplo, é por isso que tem que ter muito cuidado. Quando você faz uma aplicação em LCA, o teu dinheiro, a partir de agora, nas novas emissões desse título, vão ficar pelo menos um ano. Ou seja, eu tenho mil reais que eu quero investir em LCA, eu vou ter que deixar um ano lá. Exatamente, isso mesmo. Isso vai me render 11,5 ao ano. Perfeito, perfeito. Melhor que a poupança. Exatamente, bem melhor que a poupança. E uma das principais vantagens do investimento em LCA, para a pessoa física, é que ele é isento do imposto de renda. Então, não tem tributação em cima do teu retorno com esse investimento. E tem um mínimo que a gente tem que investir? Normalmente, os títulos vão ser bem particulares de cada instituição financeira que emitir ele. Certo? Normalmente, varia ali entre mil reais mesmo. Certo. E é vantajoso, assim, né? Vocês, consultores financeiros, tem esse, tem outro, tem risco, não tem? O que vocês aconselham? Exatamente, é bem vantajoso em relação à poupança. Por quê? Ele entrega as mesmas características, as mesmas classificações de você deixar o teu dinheiro parado na poupança, só que com uma rentabilidade maior, por ser considerado um título de renda fixa. Então, ele vai com essas características de segurança para um cliente que tem um perfil mais conservador. E o que a gente busca sempre trabalhar com o cliente é a diversificação. Você não investir todo o teu dinheiro em uma única coisa, buscar ali dentro do teu perfil adequar novas opções de investimento, buscar não só investimentos mais básicos, mas investimentos mais sofisticados, para se ter uma rentabilidade cada vez melhor. E o legal é o que a gente tem falado aqui todas as semanas, né? Você criar esse hábito de investir é muito importante, né? Exatamente, porque, assim, a questão do hábito de se investir vai muito da tua disciplina. É um prazer compartilhar esses conhecimentos aqui em um tema que é muito importante, mas ainda assim pouco estudado, pouco conversado entre as famílias, na escola e na faculdade, né? Então, por isso que é uma honra compartilhando isso com vocês, certo? E para se ter essa disciplina, essa constância nos investimentos, é muito importante ter um acompanhamento e uma assessoria de perto. Não, assim, buscar fazer tudo por conta própria, porque o mercado financeiro, ele é muito amplo, muito grande. E para isso você tem que ter uma orientação bem qualificada e adequada para seguir investimentos de acordo com o teu perfil. Por isso que a gente tem ensinado um pouquinho de cada um aqui, né? A gente não, vocês, né? E a gente vai continuar orientando. Então, o que eu acho interessante, Guilherme, é que as próprias corretoras, elas fazem um questionário para saber o seu perfil. Conservador, por exemplo, é aquele que quer correr menos risco, né? Exatamente. E esse perfil, a LCA, encaixa muito bem, por se tratar de um produto de renda fixa que não tem risco, não tem oscilação, não tem nenhuma flutuação. Inclusive, você começando o teu investimento, você já sabe exatamente quanto vai ter de rendimento ao carregar essa aplicação até o vencimento. Maravilha, Guilherme. Muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço. Volte mais vezes aí, porque seu conhecimento é fácil. Obrigado, obrigado.